Olá, sejam bem-vindas aqui no canal Família do Seu Rebuxo. Eu sou a Maraína. 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 É claro que eu sou a Maraína. no parto vídeo bahan-bahan babolo 125 gram masin midar 125 gram mentega manutolong hat terigo 175 gram fermento kanoruki krua bahan-bahan bakaram eluniyang mektir maine masin midar 100 grama susu beng sikra ida bahan-bahan batopin ou ita hodifohariz bolo masin midar 100 grama manteiga kanorurua susu beng mea sikra no qiarne seratus grama bem belo insira para halobolo caramelo ita precisa halo 3 etapas per meira etapa ita tem que tem o luco masin midar para ursir ita belkau o adonan nebe mekita halotir mai masin midar nint ita tenho ahi nabenei banjira comezana beng ita foi belkau urho susu beng sikra ida depois kedo banjira nina kalle imbel hamate ahi e no husi kela agar ita tamaba segunda parte iane halmiks masin midar halmantega halmikser halmikser ne depus maka haltau mantolo bacia kolega siranbe maka karak hamanas ulu manteiga musbeli masin midar halmikser nebeng ita hatun terigu utuang utuang e uzakan urwai hodikadok iane ita kedo 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto